Nessa quarta mensagem dessa série, Transformados, há um texto de um homem que faz menção de um homem que foi transformado no ventre da sua mãe. Pensa só, o menino no ventre da mãe já foi transformado, já foi regenerado, já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E a partir disso ele veio à história, ele veio ao mundo para ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Me refiro ao meio-primo de Jesus, ao primo do Senhor Jesus, João Batista, o último profeta da antiga aliança. Capítulo 3 de Lucas, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14, a mensagem que transforma a vida. A mensagem que transforma a vida é o tema da nossa mensagem nesta manhã. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetraca, da Galiléia, e seu irmão Felipe, tetraca, da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetraca, de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, grife isso aí, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, enivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escrabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém. Vamos buscar a face de Deus, mais uma vez, assentados como vocês estão. Oh, Deus, só o Senhor pode interpretar a história que escreveu. Mas o Senhor pode nos fazer compreender essa história, do que já aconteceu, do que está em curso, e daquilo que ainda acontecerá. mas nós queremos entender a nossa existência, a nossa história no dia de hoje, à luz desse texto, a implicação dele. Então, se tiver, oh Deus, que desconstruir tudo que está dentro de nós, e que tem gerado algum tipo de conforto em nós, equivocado, que nessa manhã o Senhor possa demolir tudo, e produzir uma transformação da mente e do coração de cada um de nós. Transforma-nos nessa manhã. Transforma a tua igreja pelo poder do evangelho e a operação do teu Espírito. O teu Espírito, Senhor. Que Ele opere em nós. Que Ele atue em nós. Que Ele abra os nossos olhos para que consigamos ver e contemplar as maravilhas da tua lei. Fale conosco nessa manhã e glorifica Jesus nessa manhã em o nome dEle. Nós oramos. Amém. 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 A mensagem que transforma a vida. Também podíamos dizer a mensagem que transforma o pecador, né? Irmãos, é sabido por todos nós, creio eu, que Lucas é um médico. E eu diria que Lucas, além de médico, ele é um historiador. E por ser ele um historiador, esse homem versado, que tem essa mente preparada para coletar informações e coordenar essas informações, então ele se mostra um homem que além de conduzido pelo Espírito de Deus para registrar os dois volumes que estão no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e o segundo volume, Atos dos Apóstolos, ele é muito criterioso na escolha das palavras. Ele é muito criterioso. Eu chamo a sua atenção só para você perceber a prova disso, escrituristicamente falando, voltando ao primeiro capítulo do livro de Lucas, para você perceber que quando ele endereça o seu Evangelho a uma autoridade, a teófilo, ele vai demonstrar isso e você já percebe como que ele é preciso na escolha das palavras. Diz o seguinte, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada, preste atenção nisso, de acurada investigação de tudo o que deste, desde sua origem, dar-te por escrito excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, uma exposição em ordem, para que tenha as plenas certezas das verdades que foram, que foste instruído. Então nota esse perfil desse homem, essa capacidade, o trabalho que ele está fazendo, o que ele fez a partir dessa condução do Espírito Santo, mostra esse olhar criterioso, ajustado, ordenado das coisas e com que propósito? Para dar destaque de modo detalhado da vida, da obra e do ministério de Jesus. Desde o início, Lucas tem essa preocupação de demonstrar isso, destacar a vida, a obra e o ministério do Senhor Jesus. E ele faz destaque de vários detalhes, tais como de pessoas, tempos, de personagens e de uma série de situações quando então o Senhor Jesus nasceu, o Senhor Jesus cresceu e ele é mais detalhista do que os demais evangelistas. Mas ele destaca ainda, além desses detalhes, datas e homens importantes da política e da religião. Líderes políticos e líderes religiosos. E tudo isso era para mostrar, em minha opinião, a situação na qual João haveria de iniciar o seu ministério como aquele que haveria de preparar o caminho para o surgimento do Messias. Então, ao fazer isso nesse capítulo de número 3, de modo particular, de mencionar esses vários homens da política, digamos assim, fazendo um anacronismo, ele também menciona homens da religião, líderes da religião, para mostrar em que contexto João está iniciando o seu ministério. Para mostrar, dentre outras coisas, que a situação era uma situação de corrupção e de trevas. Densas trevas pairavam sobre a população, sobre o povo de Israel naqueles dias, um povo que estava sendo escravizado pelo Império Romano. Então, você tem os políticos, que são truculentos, são homens violentos, que exercem domínio e governo naquele momento, e você tem líderes profanos, líderes profanos, que se tornaram profissionais da fé. Eles não estão preocupados com a vida do povo, eles não estão preocupados com a vida com Deus, embora eles tenham uma ação bastante rígida, bastante rígida, e que depois Jesus vai classificá-la como hipocrisia. Jesus vai falar, na verdade, isso tudo é hipocrisia, isso é um teatro, isso é uma encenação. Capítulo 23 de Mateus dá conta da postura desses líderes, dessas religiosidades que estavam presentes ali naquele momento. É nesse contexto, então, de corrupção e trevas, de políticos maus e de homens da religião também, que já não temem mais a Deus e nem servem a Deus e nem o povo de Deus, é aqui que brota a mensagem que transforma a vida. É aqui que transforma, que vem a mensagem, que surge a mensagem que será anunciada, que transforma a vida. E aqui nós vamos destacar quatro verdades, grandes verdades da mensagem que transforma a vida. nós vamos ver a procedência nessa mensagem, nós vamos ver que essa mensagem ela confronta o pecador, ela desafia o pecador e ela orienta o pecador. Ela dá orientação certeira para aqueles que experimentaram essa metamorfose, essa transformação da mente e do coração e que agora perguntam, bom, eu vivia de um jeito e agora, como é que eu vivo? Como é que a minha vida agora pode se ajustar diante do que eu estou vindo, dessa nova vida que eu estou recebendo, desses novos valores? como é que eu vivo? Então, a mensagem tanto tem procedência divina, tanto confronta o pecador, chama o pecador para o arrependimento, como desafia o pecador, falando assim, é preciso ter frutos, não basta religiosidade, não basta cumprir com protocolo religioso e com cerimônia, é preciso que o arrependimento venha acompanhado de frutos visíveis. e acontecendo isso no coração da multidão, de meretrizes, de publicanos, de soldados que tinham uma vida que não demonstrava a conciliação da justiça com o ofício que eles realizavam, eles perguntam, e agora, o que é que a gente faz? Como se vive? E aí a mensagem orienta. Então, são essas quatro verdades que nós vamos destacar nessa manhã. A primeira, ela, a mensagem que transforma a vida, ela tem procedência divina. Tem procedência divina. Vejam vocês que no versículo 2 diz assim, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Os estudiosos costumam dizer que de Malaquias a esse tempo específico da história, Deus ficou em silêncio. Quatrocentos anos. E agora, nesse momento específico, quando tudo já está preparado, e João vai ser esse instrumento também para preparar para que o Messias dê início ao seu ministério também. Você vai ver que nessa cronologia que Lucas faz, isso vai acontecer logo depois do batismo do Senhor Jesus, depois que acontecem todos os procedimentos legais constituídos ou requeridos pela lei, agora, Deus, os céus se abrem. Os céus se abrem. E eu fico pensando deste homem que é filho de sacerdote, de sumo sacerdote, o pai dele era, ele é da linhagem sacerdotal, João Batista é da linhagem sacerdotal. Se você notar, gosta de curiosidade bíblica, histórica, você vai percebendo o versículo 23 que diz assim, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Inclusive, a menção de Jesus começar o ministério com 30 anos é um requerimento da lei, porque Jesus haveria de ser, além de rei sacerdote, além de rei profeta, ele haveria de ser sacerdote e o sacerdote, de acordo com a lei, tinha que começar o seu ministério com essa idade. Com essa idade. Então, você deve se lembrar que João ele é mais velho do que o Senhor Jesus, cerca de seis meses. Então, ele está iniciando antes porque ele também precisa iniciar com essa faixa etária também de idade de 30 anos. Mas é esse momento que os céus se rompem, que os céus se rasgam. E Deus, então, fala com este homem. Deus manda, então, a sua mensagem para este homem. Para este homem que vive no deserto, para este homem que não vive no palácio. ele tem a sua pele queimada pelo sol, ele tem a sua pele oleosa, oleosa, mas ele tem também na sua face que traz a ideia de autoridade divina. Ele tem o revestimento de Deus. Aliás, desde a sua infância, ele é um homem cheio do Espírito de Deus. E agora, nesse determinado momento, e que o Senhor Jesus me cure da gagueira, ele fornece a ele uma mensagem a ser pregada. Ele recebe da parte de Deus uma mensagem a ser anunciada. Uma mensagem que vai ser pregada para multidões, para todos quanto hão de vir, comparecer diante dele para ouvir uma mensagem. E cá para nós, não é uma mensagem com um teor que vem com esse tom como às vezes a gente vê nos nossos dias contemporâneos com água com açúcar. É uma mensagem dura, é uma mensagem que traz a seriedade, é uma mensagem que descurti no coração e que revela a podridão dos seres humanos porque ele é direto, ele vai dizer que as pessoas precisam se arrepender, que as pessoas não podem continuar naquela condição e naquele estado no qual elas se encontram. Ele recebeu uma mensagem de procedência divina, a mensagem que João recebe ela vem dos céus, ela vem de Deus. Não é João na sua reflexão filosófica, na sua reflexão no deserto, de repente no coração dele brota uma mensagem e ele fala ah, eu tenho alguma coisa para anunciar. Não, é uma mensagem que vem de cima, é uma mensagem que vem do próprio Deus que agora rompe o silêncio e quer falar com a humanidade e vai usar João Batista para falar a humanidade. E ao fazer isso, irmãos, a gente nota que um homem que foi transformado que é o caso de João Batista e que recebe a mensagem ele não consegue ficar mais confinado em um único lugar. Ele se locomove, ele caminha daqui para ali para acolá porque ele quer dar conta, ele quer notificar todas as pessoas. Vejam que o versículo 3 diz assim, ele percorreu toda a circunviziança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Ele é um homem agora dirigente, ele vai daqui para ali para acolá, ele quer estar com gente, ele quer notificar gente, ele quer dar conhecimento às pessoas de que o reino de Deus está chegando, de que o reino de Deus se aproxima e o reino de Deus que se aproxima na pessoa do filho de Deus reivindica das pessoas mudança da mente do coração. O rei se aproxima, o rei de Deus, o santo de Deus, o filho de Deus que se encarnou está para surgir na história, para iniciar o seu ministério, para se manifestar e para isso vocês precisam se preparar para recebê-lo e a preparação passa portanto pelo arrependimento. Ele tem uma mensagem de Deus para o povo. queridos irmãos, eu fico a pensar e pensava enquanto li esse texto, como pode aqueles que já foram transformados pelo evangelho, que tiveram as suas vidas mudadas, que passaram a experimentar uma alegria em razão da salvação que foi recebida, como pode tais pessoas ficarem acomodadas, sendo que além de transformadas elas receberam uma mensagem que é chamada de evangelho, de boa notícia, de boa nova e precisa ser anunciada, como pode a igreja se conformar com o seu mundo e fazer uma espécie de restrição e ficar no seu gueto, no seu mundinho bastante restrito, sendo que há uma multidão que precisa ouvir o evangelho, João quando recebe a mensagem, quando a mensagem de Deus veio a ele e ele que já é transformado por esta mensagem e por este Deus da mensagem, ele não se acovarda, ele não se acomoda, porque que nós somos uma geração acomodada, nós dizemos que temos o livro santo, nós dizemos que já temos a mensagem completa, Deus falou e nos últimos dias ele tem falado pelo seu filho, nós temos as escrituras, porque irmãos que nós estamos numa espécie de letargia espiritual e não somos diligentes em adentrar pelas vielas, pelas ruas, das cidades, para notificar as pessoas, para notificar as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão a nossa volta, ainda não sabe que o rei veio, a mensagem que transforma a vida, ela tem procedência divina e ela deve ser levada a todos os seres humanos, a todos, indistintamente, religiosos, mulheres, crianças, políticos, não importa quem sejam, eles precisam ouvir a mensagem do evangelho, não dá mais para ficar acomodado como nós estamos, é preciso que saiamos do nosso mundo, do nosso gueto, para pregar o evangelho, você já foi transformado, você já recebeu o espírito de Cristo, você já tem a mensagem, ela já veio até você, então conte as pessoas, anuncie as pessoas, fale as pessoas das profecias, das escrituras, fale as pessoas das promessas de Deus, e culmine com isso, aponte para o Senhor Jesus, porque é isso que João faz, João ele tem uma mensagem que versa sobre uma pessoa que está para chegar e essas pessoas que estão ouvindo precisam se preparar e precisam estar preparadas para receber essa pessoa, é isso que João faz, ele diz que na sua mensagem que toda carne verá a salvação de Deus, ele está pregando o evangelho, é o evangelho que ele está pregando, a mensagem que transforma a vida, é uma mensagem de procedência divina, aquele relógio lá está certo? Porque 9h30 está marcando lá, é isso mesmo? Não, Tá bom, porque vocês sabem que dá corda para o menino e o menino vai adentro no horário da escola dominical, Jesus amado. Irmãos, qual é o primeiro ponto? A mensagem que transforma a vida? Ela é de, ela tem procedência? Vocês estão aqui, gente? Então diga comigo, respondam. A mensagem que transforma a vida, ela é, ela é divina, ela é de Deus, ela veio dos céus, ela não nasce na terra nem no coração dos homens, ela vem do coração de Deus e Deus quer que as pessoas conheçam e ouçam essa mensagem. Em segundo lugar, ela confronta o pecador. Versículo de número 7 diz assim, dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? um teólogo contemporâneo americano, ele diz o seguinte, precisamos ouvir as más notícias para aprendermos a amar as boas novas. Precisamos ouvir as más notícias para aprendermos a amar as boas novas. e é isso que o pregador faz e é isso que o teó da mensagem que confronta que inquieta o coração e a mente daqueles que estão confortavelmente na sua religiosidade faz. Essa mensagem que diz respeito à necessidade do arrependimento. Aliás, no outro dia, numa quarta-feira dessa aí, não sei precisar a data, Carlitos pregou uma mensagem sobre arrependimento. Três marteladas. Rapidinho, eu recomendo que você depois escute e compartilhe. Vai fazer bem a você. A mensagem que João tem, ela é uma mensagem que confronta. Ela tira a pessoa do seu conformismo religioso, do seu estilo de vida, em que a pessoa pensa assim, está tudo bem, está tudo certo. E acostuma pensando, não, as coisas são assim mesmo. Não, ela vem e ela desconstrói tudo, bagunça tudo aquilo que a pessoa pensava que estava em ordem, para que ela possa perceber que não estava em ordem, que as coisas não estavam e não estão do jeito que Deus quer que estejam. E aí ele confronta raça de víboras. Uma mensagem dura, mas antes de dar destaque a isso, nós precisamos entender, você precisa entender, a igreja precisa entender que João não é um pregador moralista, João é pregador do evangelho, ele já notificou aqui atrás sobre o evangelho. Ele não é um pregador que quer atacar o aspecto do comportamento humano, ele já pregou o evangelho e agora ele confronta as pessoas porque ele já apresentou o evangelho, ele já falou do Senhor Jesus, ele já falou da necessidade que as pessoas têm no que diz respeito a esse encontro com o Senhor Jesus. Ele é o pregador do evangelho, mas não é um outro evangelho, é um evangelho que traz reivindicação, o evangelho faz reivindicação ao pecador, ele faz duas, basicamente, duas reivindicações ao pecador. É preciso que o pecador se arrependa e é preciso que o pregador creia. E é assim que o Senhor Jesus começou o seu ministério. Arrependei-vos e crede no evangelho porque está próximo o reino de Deus. São duas condições, são duas máximas que não podem ser deixadas de lado. Sem essas duas máximas, sem essas duas reivindicações, condições, não há salvação, não há perdão. É preciso se arrepender e é preciso crer. Irmãos, pense comigo aqui. A pessoa está com um determinado sintoma e ela não consegue discernir, ela não sabe diagnosticar, fazer um autoexame do que ela tem. Então, ela vai ao médico e o médico faz um diagnóstico, faz uns exames específicos e o diagnóstico aponta que a enfermidade é aquela que a pessoa quando escuta sobre o nome do que ele tem, parece que o chão se abre. agora eu pergunto a você, o médico fez um diagnóstico e ele fala assim, olha, você foi diagnosticado com tal patologia, você acha que o médico tem que fazer rodeio? O médico não faz rodeio. Um profissional que se preze, ele não faz rodeio, ele fala, olha, é isso aqui. Mas ao dizer que é isso aqui, ele diz, tem tratamento, é possível curar, é preciso tratar, tem essa e aquela medicação. O pregador do evangelho, ele não pode fazer rodeios. A mensagem que transforma não faz rodeios. Ela não vem com esse tom para minimizar a condição do ser humano. Ela apresenta o antídoto, mas ela fala, olha, você tem uma patologia, você tem uma situação e essa situação exige de você arrependimento, porque caso isso não aconteça, o juízo de Deus é certo, a punição do eterno é certa. É preciso, portanto, que se arrependam. Vocês precisam mudar cobras venenosas, raça de víboras, porque caso vocês não se arrependam, não há outro caminho para vocês, não há outro lugar para vocês, senão o inferno. É a perdição eterna. Então vocês precisam se arrepender. E é importante isso, porque João está pregando isso, essa mensagem e fazendo esse confronto num contexto de uma cerimônia de purificação. Uma cerimônia de purificação prevista e contida na profecia do Antigo Testamento que estava atrelado ao surgimento do Messias. É por essa razão que no Evangelho de João uma comitiva de líderes religiosos são enviados a João para perguntá-lo, por acaso você é o Cristo? Você é o profeta? Porque eles associam o seguinte, o que ele está realizando no Jordão tem associação com o surgimento do Messias. Seria por ventura ele o Cristo? Aí João diz, não, não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então, nesse contexto de cerimônia, o que João está pregando é dizendo o seguinte, olha, não fiquem apegados apenas à cerimônia do batismo, é preciso que se arrependa. Não basta cumprir com o rito cerimonial, é preciso que haja mudança de vida. É preciso que a mente seja transformada. Porque se vocês se apoiarem no fato de que vocês estão vindo e recebendo o batismo, e vocês se apeguem a isso sem, entretanto, se arrepender dos seus pecados, não há solução para vocês. É preciso que vocês se arrependam. É preciso que vocês se arrependam. A igreja da qual eu fui pastor por dez anos tinha diversas parcerias missionárias e algumas com o tom de plantação de igreja num determinado campo. Tinha um missionário determinado campo, não tinha terreno, então, se comprava o terreno, construía a igreja e, então, íamos para a inauguração daquele novo templo. E, numa dessas viagens, nós fomos à cidade de Venturosa em Pernambuco inaugurar um templo. O impacto evangelístico de uma semana com a mocidade da igreja, com as mulheres da igreja, um ônibus lotado de gente para ter um grande impacto evangelístico, nós haveríamos de transitar em todas as ruas daquela cidade. e eu tinha desafiado um diácono da primeira igreja que já tinha 15 anos de diaconato, nunca tinha evangelizado ninguém, ouvindo Hernandes por 15 anos, estava com a cabeça desse tamanho assim de informação, de pregação, mais raquítico. E, um dia, eu cheguei para ele e falei assim, Marcos, Marcos José, você prega? E ele levou um susto. Ele nunca tinha sido abordado daquele jeito e ficou assim numa saia justa, nunca tinha pregado. E, a partir daquela conversa, Marcos José, o coração de Marcos José ficou incendiado. Bom, Marcos José foi para o Venturós, nós fomos juntos. E, já nessa empolgação e Marcos José sendo conduzido pelo Espírito de Deus, buscando a Deus, vivendo fervorosamente a partir desses confrontos que nós tivemos, Marcos José evangelizava uma família. E eu me aproximei acompanhando nessas ações semanalmente durante uma semana eventurosa, percorrendo rua por rua, casa por casa, pregando o evangelho nas casas e nas ruas. E, então, Marcos José pregava para uma senhora. E aquela senhora, a princípio, sinalizou sim que queria, que queria o evangelho. E Marcos José, então, olhou nos olhos dela e disse, eu vou explicar para a senhora o que isso significa, significa que a senhora a partir de hoje, decidindo-se pelo senhor Jesus, que a senhora deve abandonar os seus pecados, que a senhora deve remover do lado da senhora os seus ídolos, que a senhora deve viver de modo como o evangelho a pregoa. E quando Marcos terminou de falar, ela falou, então, eu não quero para mim esse evangelho. Eu não quero para mim esse evangelho. Porque o evangelho, ele confronta os pecadores. Ele é uma boa nova dos céus, é verdade. ele é a notícia estupenda de Deus para os homens aqui na terra. Mas ele chama os pecadores a mudarem de vida. Arrependei-vos, disse o profeta. João, portanto, está neste momento confrontando o pecador. A mensagem confronta o pecador. Em primeiro lugar, a mensagem, ela tem procedência divina. Em segundo lugar, ela confronta o pecador. e em terceiro lugar, esta mensagem, ela desafia o pecador. Vejam comigo, que no versículo de número 8 até o versículo de número 9, diz assim, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vejam, que nesse momento agora, João, prosseguindo na sua mensagem, ele desafia o pecador. Ele desafia o pecador. ele se dirige ao coração do pecador, mas se dirige também à mente do pecador. A mensagem, ela confronta. Ele vai dizer que eles precisam mudar, que eles precisam alterar sua condição diante daquela grande e gloriosa mensagem apresentando frutos dignos de arrependimento. porque a mensagem do arrependimento, a mensagem do reino de Deus que exige arrependimento, ela, ela não reduz a uma questão de sentimentalismo. A pessoa ficou chorosa, sentiu algum arrepio, ele fala, não, é preciso que seja apresentado frutos, frutos, evidências que revelam o verdadeiro arrependimento. Então, ela desafia o pecador. Ela mostra que não basta nascer numa família cristã. Não basta nascer numa família que tem religiosidade. Ela mostra que é necessário que venha uma vida acompanhada de evidências e essas evidências têm a ver com os frutos do arrependimento. É preciso que haja fruto de arrependimento. Não é suficiente você ser filho de crente. É um grande privilégio ser filho de crente. Não é suficiente você frequentar a igreja, participar dos encontros da igreja, cantar com o povo de Deus, mas viver, continuar vivendo da mesma forma, do mesmo jeito, uma vida medíocre, uma vida de rebeldia, uma vida distante de Deus que não revela frutos de arrependimento. É preciso se arrepender. é preciso que haja quebrantamento, mudança e se volte para Deus uma mentalidade do reino de Deus, com a mente e o coração transformado pela mensagem do evangelho de Deus. E nesse sentido, irmãos, tantas vezes a tradição religiosa de uma família e até mesmo da igreja pode ser um grande embaraço para uma pessoa que escuta o evangelho porque ela fica afeiçoada àquelas tradições da família, às tradições da igreja e ela se acostuma com aquela roupagem religiosa enquanto que o texto está dizendo é preciso que haja fruto de arrependimento. É preciso que haja mudanças concretas, palpáveis, visíveis. Deixa eu te dizer para você, filho de crente, você, filho de crente, você, por ser filho de crente, tem um grande privilégio porque não nasce num lar piedoso onde você desde cedo pressupõe que você já bebe do leite da piedade desde cedo. Mas ser filho de crente não é suficiente. é preciso arrependimento, é preciso conversão, é preciso mudança de vida, você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus caso você não tenha um encontro com o Senhor Jesus, você continua ainda alienado de Deus, inimigo de Deus, você precisa de um encontro com Cristo. É preciso nascer de novo, é preciso se arrepender dos seus pecados, é preciso se converter de fato e de verdade e ter uma ruptura com as antigas práticas, com o antigo modo de viver, é preciso revelar que você de fato é uma nova criatura. Eu fico a pensar e há determinados jovens na igreja e velhos também, mas jovens que têm uma vida relapsa, que vêm pouco na igreja, que participam pouco dos trabalhos da igreja, que vêm um domingo e faltam três, quatro domingos, que não tem prazer de estar com o povo de Deus, que fica apegado a jogos, que adentra a noite inteira em jogos e em práticas que nada não acrescenta, no domingo não tem força para estar com o povo de Deus, não ama estar com o povo de Deus, não tem vibração pela congregação dos santos, você precisa se arrepender. O fato de você ter nascido em uma família, o fato de você ter recebido o batismo cristão não atesta que de fato e de verdade você nasceu de novo, você precisa nascer de novo, você precisa ter um encontro com Cristo genuíno, verdadeiro, você precisa revelar frutos de arrependimento na sua vida, não basta dizer que é filho de crente, isso é bom, isso é um privilégio, essas pessoas aqui diziam, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes do patriarca, mas a vida não tinha coerência com a fé do patriarca Abraão, a vida não encontrava eco e nem conexão com a vida daquele homem de fé, era um verdadeiro divórcio, distanciamento, você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa filho de crente experimentar uma conversão, a sua rebeldia, não é por conta dos seus amigos, é o seu coração que precisa ser transformado, não fique pai, satisfeito pelo fato do seu filho vir à igreja empurrado por você, ore pela conversão do seu filho, fale do evangelho para o seu filho, para que ele aprenda e reconheça a necessidade que ele tem do evangelho do Senhor Jesus, ele não pode viver numa falsa esperança gerada pela religiosidade contemporânea, ele precisa ser despojado dessa falsa confiança para aprender a confiar em Cristo Jesus, porque só em Jesus ele haverá de experimentar salvação, a mensagem de João é uma mensagem duríssima, mas é uma mensagem necessária, é uma mensagem que tira a pessoa do seu comodismo religioso, talvez você está aqui e talvez o seu nome consta no rol de membro da IPG2, mas você ainda não é uma nova criatura, você vem, você participa, você até levanta as mãos, você até contribui com os dízimos, mas o seu coração ainda não é de Cristo, você precisa nascer de novo, você precisa de um encontro genuíno, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se converter de fato e de verdade e de se render diante do rei e da glória para receber vida eterna, uma transformação que vai alterar não o seu comportamento, o seu comportamento será resultado do que aconteceu na sua mente e no seu coração, e eu volto a falar aos filhos de crente, ser filho de crente é um grande privilégio, mas não basta, você precisa nascer de novo, menino, menina, você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa de Cristo, você precisa de Cristo, e em quarto lugar, essa mensagem orienta o pecador, essa mensagem traz respostas para o pecador, vejam que do versículo 10 em diante, diante do que as pessoas ouviram, diz assim, então as multidões o interrogaram dizendo, que havemos pois de fazer, respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem e quem tiver comida, faça o mesmo, foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer, respondeu-lhe, não cobreis mais do que o estipulado, são frutos do arrependimento, são mudanças da vida, são transformações que acontecem e que revelam a mudança de um coração que antes era arredio e distante de Deus e que agora é transformado pela mensagem de Deus, e essas pessoas agora estão ali diante do pregador que havia confrontado aquelas pessoas e elas estão ali agora para receber a orientação para uma nova vida, uma nova vida, uma mudança que é efetuada pelo evangelho e que traz como fruto, revela como fruto o verdadeiro arrependimento, a multidão pergunta o profeta e o profeta responde o que fazer e como viver doravante, como que elas haveriam de se portar, como que elas haveriam de estabelecer agora a partir desse prisma, desse valor do reino de Deus, e elas deveriam apresentar frutos, frutos de arrependimento, pois isso seria uma demonstração de uma verdadeira mudança, de um verdadeiro arrependimento que aconteceu no recôndito do coração, lá dentro, não é uma coisa externa, não é uma coisa que trabalha e que confruta o comportamento, é algo que foi alterado de dentro para fora, o que virá depois é resultado, é fruto daquilo que aconteceu dentro do coração, dentro do coração, é por isso que as pessoas perguntam, o que havemos pois de fazer, o que havemos pois de fazer, revele os frutos dessa mudança agora por meio das práticas, das boas obras, acudam a necessidade daqueles que têm reais necessidades, assumam um novo comportamento, pense por exemplo, nos publicanos que compareciam e eles falam, exercitem a profissão de vocês, mas sem exorbitar, evitem, fujam agora da corrupção, não cobreis mais do que o estipulado, são os frutos de uma vida agora transformada, de uma mentalidade mudada, que tem agora os valores do reino de Deus, e todos eles perguntando, e todos eles recebendo novas orientações para que vivam agora a partir do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, sabe por que irmãos? Porque arrependimento ele tem uma relação vertical com Deus, e os seus frutos são percebidos na relação horizontal com os outros, uma pessoa que se arrependeu, ela encontra o favor de Deus, recebe a graça de Deus, recebe o perdão de Deus, e os frutos deste encontro com Deus, que transforma a mente e o coração, são percebidos agora nas relações interpessoais, mudanças palpáveis e concretas são percebidas, não é um evangelho abstrato, do mundo de cima, é um evangelho que trouxe implicações para os relacionamentos das pessoas, e elas percebem portanto, que houve uma mudança da mente, que aquilo que está acontecendo com o comportamento, é resultado do que aconteceu com a mente, com o coração, e tendo uma nova mente, uma mente forjada pela mensagem do reino de Deus, inevitavelmente, esses frutos virão e serão notórios, o coração foi mudado, seu coração já foi mudado, os frutos, as obras que você pratica, são evidências de uma mente transformada pelo evangelho do Senhor Jesus, são frutos que revelam que você nasceu de novo, que você tem uma nova vida em Cristo, João está pregando e João agora, as pessoas estão inquietas e perguntando o que nós faremos, como nós viveremos a partir de então, e João diz, façam desse jeito, vivam desse jeito, mudem o curso da existência e da relação de vocês, a multidão pergunta, os publicanos saudados também perguntam e agora eles recebem novos valores do reino de Deus, você já foi alcançado com essa mensagem, essa mensagem já chegou ao seu coração, seu coração já foi alterado, suas disposições que eram anti reino de Deus, agora já são disposições alinhadas com o reino de Deus, você já está quedado diante desse reino de glória, João termina, e eu termino também, eu termino dizendo, a mensagem divina admoesta os homens para que eles mudem de vida, para que os homens se acheguem a Deus, se arrependa dos seus pecados, creia no sacrifício de Jesus, no que Jesus fez, para que eles possam se tornarem agentes do reino de Deus, é uma mensagem que transforma coração, que transforma a mente, o comportamento será um reflexo daquilo que aconteceu dentro de nós, quem foi transformado pela mensagem do evangelho, precisa colocar também a sua vida a serviço do reino de Deus, agora eu vivo para Deus, agora eu sou um agente do reino de Deus, agora eu sou um pregador do evangelho com o qual eu fui transformado e eu quero que o mundo também escute essa boa notícia a partir dos meus lábios, eu sou um enviado do reino de Deus, da mensagem do reino de Deus para ser anunciada a outras pessoas, por fim, a mensagem confronta a todos, para que haja um arrependimento verdadeiro, sincero, o pecador é desafiado a sair da sua, do seu modo de vida, da sua condição de vida, para viver agora, para o reino de Deus, e para a glória do seu próprio nome, eu a ficar em pé, para cantarmos o hino do Inário Novo Cântico, de número 336, depois deste hino, eu vou orar, e o reverendo Robson vai empetrar a benção, e nós traremos alguns comunicados.